E na cabrita Não pare agora O jogo vai continuar Vamos lá, todo mundo cantando com o Edna Cicurinha E nesse jogo Quero ainda me queimar Louca sensação de liberdade Sem explicação pra querer saber Trava, liga, invade Eu alcanço o prazer Juntos somos, mas assim eu quero Quero simplesmente prosseguir Nesse jogo Vem de novo Vem sentir Não pare Nunca pare Não pare Não pare agora O jogo vai continuar Porque posso sentir Que nesse jogo Quero ainda me queimar Todo mundo batendo palma junto com o Edna Cicurinha Não pare agora O jogo vai continuar Porque posso sentir Que nesse jogo Quero ainda me queimar ZYB 853 TV Gazeta Canal 11 São Paulo No próximo domingo Tony e Doug materializam-se em uma espaçonave de outro planeta Onde seres alienígenas pretendem tirar as fontes de alimentação da Terra Um mundo além das estrelas O túnel do tempo No próximo domingo Seis da tarde Assista agora Realce E logo depois TV Mix 3 Sucesso, Edna Cicurinha Que nesse jogo Vem de novo Vem sentir Não pare Não pare Nunca pare Não pare Não pare Agora O show